O aumento no registro de casos de Covid-19 no Pará fez a Prefeitura de Belém suspender as aulas nas escolas públicas e privadas a partir da próxima semana. Quem traz as informações pra gente é o repórter Edson Carvalho, que está na capital paraense. Bom dia pra você, Edson. Bom dia, César. Esse decreto suspende as aulas aqui na rede pública de ensino durante todo o mês de novembro. Dos 70 mil alunos que tiveram as atividades interrompidas ainda no mês de março, 7 mil já tinham voltado às salas de aula agora no dia 14 de setembro. E esse retorno também é aos poucos entre os colégios particulares, onde a maior parte das atividades é feita de maneira remota. E essa semana a Prefeitura de Belém já tinha feito restrições nos horários de funcionamento de bares, restaurantes e casas de shows, justamente tentando conter esse aumento no número de casos aqui na capital. Nós voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Edson. Um ótimo dia a você e a todos da região norte do Brasil.